Hoje a gente vai pra Salem. Tem alguma coisa pegando fogo. Essa aqui, por exemplo, é de 1872. É essa casa aqui, gente. Começou a pitar o alarme aqui de incêndio. A gente acha que foi por causa da torradeira. Olá, bom dia. Estamos aqui saindo já do hotel. Indo pro nosso carro. Nossa, tá... Chuva escândalo. Eu amo, gente. O brasileiro se reconhece de longe. Ai, passou uma brasileira aqui. Vai dormir. 5h30. Hoje, boatos que vai chegar a 34 graus. É isso? Dá sensação. É isso, Jaqueline, no Brasil? Dá sensação. Sensação. 34 graus. Só que agora tá chovendo. Tá, tipo, garuando. Tá um tempo horrível. E aí, hoje, a gente vai conhecer o campus de Harvard. Hoje a gente tá muito acadêmica. A gente vai conhecer o campus de Harvard. E também o MIT. Se der. O MIT se der. E já estamos chegando aqui no nosso carro. Tá aqui, ó, nosso carro. Esse aqui. Então, se você quiser acompanhar tudo desse passeio, já se inscreve no canal, clica no sininho também pra receber as notificações, deixa o like e já comenta aqui o que você tá achando. Se embora, vamos passear que vai ser muito legal. So many questions that I wanna ask But I can't find the reasons why You always find a small excuse to leave What's your excuse to make me cry? My love was lost When you came and took it all My mind said stop But my heart is screaming out Don't go Gente, as pessoas são civilizadas aqui, né? Aqui só tem gente inteligente, chique. Do nada, do nada, gente. É o Grafton Street Pobie Grill. A gente entrou na cidade, né? Cambridge, aí do nada vira aqui. Mas não é, tipo, sei lá, a cidade universitária em São Paulo, a USP, que tem o portãozinho, que você sabe que você entrou. Não, do nada, tipo, entramos e pronto. É isso. E aí a gente quer ir num lugar chamado... Como é que é o nome do lugar que tem o canole? Mike's Patry. Mike's Patry, um negócio assim. Mas não é lá que a gente tá indo agora. Ah, não é lá que a gente tá indo agora. A gente vai depois. E sim, não sei lá. Ué, não era ali perto? Você não falou que era ali perto? Ah, o Ben Jerry's ali, ó. E porque parece que tem um canole super famoso. E aí a gente quer provar esse canole. Mas é chique, é bonitinho aqui. Música Olha, o lugar do canole é esse aqui, tá vendo? A gente chama Mike's Pantry. Aqui. Pantry. Pantry, não. Pantry. Mike's Pastry. E aí a gente viu que tem três lugares. Mas em Boston fica em North End e aqui fica em Harvard Square. Pra cá, ó. É onde ficam os campos e tal. Só que a gente tá indo reta porque é onde tem a estátua. Mas é muito... Nossa, é lindo. É super chique assim, sabe? Agora a gente entrou de fato no campus. Ali fora ficam aquelas lojinhas, né? E aí você pode entrar. E é muito lindo. E parece... Não sei. Eu tinha... Não sei se eu tinha uma impressão diferente. É que parece uma cidadezinha, né? São várias casinhas, tá vendo? Ali tem outras. São várias casinhas. É super bonitinho. Mas acho que em filme parece diferente. Não sei. Mas é super bonitinho. É super lindo, ó. Tá vendo? Achei uma graça. A gente tá na época da formatura que a gente tá em maio, né? Ah, é. E aí tá tendo hoje, ó. Tão todos com a roupinha, com a beca de formando. Olha que legal. Aí a minha mãe falou assim, nossa, imagina que legal você se formar em Harvard. É chique, né? Eu tô me sentindo chique só de estar aqui. Olha, aí tem vários aqui andando. É super chique. E tem várias as bandeiras aqui, tá vendo? É muito legal. Olha ali, ele ali, ó. O John Harvard. Aí, tá vendo que as pessoas vão tirar foto? E algumas pessoas colocam a mão no pé dele. Pedindo que tá de sorte, é isso? Sabedoria. Sabedoria se você encostar a mão no pé dele. O problema é que eu vou contar um negócio pra vocês. Tem dois problemas. Pandemia, né? Todo mundo botando a mão. Eu acho que eu vou chegar perto. Se chegar perto assim, já, né? Já, já traz. E a outra coisa é que a gente tava lendo que no trote, parte do trote, os calouros precisam fazer xixi no pé dele. E aí a gente ficou com nojo. Então acho que só vou fingir que eu tô encostando, sabe? E aí a gente ficou com no pé. A gente acha, a gente não tem certeza, mas a gente acha que aqui vai ser formatura de vários cursos, né? E aí é engraçado que a gente tá vendo esses escudos aqui, tá vendo? Que acho que deve ser da escola, né? E acho que é isso mesmo. Tá vendo? Porque ali, ó, é a de direito. É, então. E aí é engraçado. Parece Game of Thrones, não parece, gente? Não parece das famílias? É muito legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente veio, a gente ia parar pra almoçar, né? Só que aí a gente não tá com muita fama, porque a gente comeu aquele canole gigantesco, que é maravilhoso, melhor canole que eu comi na minha vida. A gente decidiu vir numa TJ Maxx, que é uma loja sensacional e muito boa. Acho que eu mostrei no vlog da Califórnia de fevereiro também. E a gente veio pra uma cidade que fica na região de Boston, chamada Alston. E aí vamos ver. A gente parou aqui. Vamos ver se ela é boa. Eu vou mostrar. Se ela for boa, eu mostro. Olha, pra vocês terem ideia, essa bolsa aqui, mosquinha, gente, chique. Ela tá 80 dólares. Olha que linda. Eu só não vou levar porque é preta e eu tenho um milhão de bolsas pretas. Mas olha que linda. E o preço tá sensacional. Essa aqui é a parte de skincare, por exemplo. Aí, olha, essa aqui é uma loção da Clinique grandona. E sai 20 dólares. Então, aqui é uma loja que tem que ver. Vale super a pena. E tem muita paleta de maquiagem também. Essa paletinha aqui, por exemplo, da BH. Olha que bonitinha. Custa 20 dólares também. Tem a Nastasia Beverly Hills. Aqui, olha, essa eu tô bem interessada. Tem Morphe. Tem uma opção muito legal. Tem Revolution. E é tudo nessa faixa. Ó, essa pequenininha aqui da Too Faced. Ó, Natural Matte. Ela tá 25 dólares. Também tem perfume. Também dá pra fazer bons achados aqui. Tem que dar uma fuçada, sabe, gente? Tem que ir fuçando. Mas dá pra achar... Ó, meu pai, por exemplo, ele ama esse perfume. Toda vez que é aniversário dele é Natal, ele pede esse perfume. Então, dá pra fazer bons achados aqui, sabe? Tem essa parte enorme aqui de roupa. Só que aqui você tem que fuçar. Você tem que ir olhando coisa por coisa, sabe? Que é tipo brechó, assim. Então, você tem que ir olhando. Dá pra fazer ótimos achados aqui. Mas a gente tá com preguiça. Mas tem que ir fuçando, sabe? Gostamos dessa TJ Maxx, né? Aprovada, né? Sim, sim. Gostamos. Boa. A Mami's fica frustrada? Conta a sua frustração. Porque eu não acho nada pras minhas mesas postas. Aí eu perguntei pra ela, mas me fala uma loja que tem a que a gente vai. Ela falou, não, não tem. Não é o Mami's. Ela falou, não tem loja. Não, até tem. Por exemplo, essa curtain barrel vai ter umas coisas, mas isso tudo é muito caro. Mas vamos lá. A gente gostou. Eu falei, só que eu quero voltar em outra. Pra ver... Bolsa, né? Porque... Tava bom. Mas podia ser melhor. Agora, eu amei aquele espelho que eu comprei, que eu vou mostrar pra vocês depois. Mas toda essa parte de comprinhas que eu fiz pro quarto, eu vou mostrar lá no diário da reforma. Mas eu gostei bastante. Comprei lençol também. Então, a gente gostou. Foi boa. E agora, a gente vai almoçar. Agora, a gente vai no Olive Garden, que o Mami's quer comer uma massinha. Então, a gente vai lá. Ah, onde você tinha visto que tinha outra? Peraí, eu vou ver aqui. Stoughton. Stoughton? Mas há quantos? 22 quilômetros. Ah, e tem um em Framingham. Framingham não é perto do hotel? Framingham é perto do hotel? Não sei, é? Quer ir até lá? É. Eu vou pegar esse endereço pra ver, tá? Wind blows cold tonight. But there's no place I'd rather be. That feeling within makes me carry on. Let's just come undone. Is this how it feels now? Tchau Tchau Gente, vários updates A gente passou por uma região chamada The Lesley Acho que é assim que fala Que a gente amou várias casinhas super fofas E aí a gente chegou No Olive Garden Que eu acho que fica numa região chamada Braminton Acho que é isso E aqui todo mundo fala que o que é isso Então a gente é hoje Que é um lugar onde só tem Onde mora bastante brasileiro, sabe? E quando fui pesquisar Lugares onde tinha a Zara Apareceu um shopping Que tem aqui do lado E eu não sabia E quando a gente veio vindo pra cá Eu falei, nossa É no shopping mais que a Zara E a gente descobriu que tem Tipo, as melhores lojas possíveis Nesse shopping Aqui perto tem muitas lojas Que a gente quer conhecer também Então acabou que deu tudo assim muito certo E a gente vai meio que ficar por aqui Sabe? Mas a gente tá agora no Olive Garden Que é um restaurante que tem Em São Paulo Tem bastante Eu não sei se ele tem em outras Em outras cidades, sabe? Mas em São Paulo tem bastante Mas de qualquer carro Eu vou mostrar aqui também A gente veio aqui no shopping No Baitic Mall Ele é imenso Ele é chique Tem umas lojas chiques aqui, sabe? E eu tô muito feliz Porque quando eu fui pesquisar Onde tinha loja da Zara Eu não fazia ideia Que era bom Onde a gente tá aqui Dá tudo certo, né? É bonito O shopping é bonito Cheio de chique Aí Agora a gente vai na Municor Pra ver Não sei Pra dar uma olhada só, né? Mas, nossa Bonito O shopping é bonito Olha, tem uma reclamação séria A fazer Eu tava muito esperançosa, né? Com essa Zara Eu sei que Zara tem no Brasil, tá? Eu tô tranquila Mas eu tava super esperançosa Falei, não Essa Zara aqui vai ser boa Essa é dentro do shopping Vai ser civilizado Gente, uma porcaria Eu comprei um blazer Um blazer laranja Por quê? Porque eu entrei no site da Zara No Brasil E não tinha nenhum blazer laranja Aí eu falei, bom Então eu vou comprar Mas eu confesso Que minha mãe Uma hora me encorajou A ficar na fila Porque eu tinha desistido Viu umas coisas lindas Umas peças maravilhosas Com umas estampas Meio anos 70 Assim, psicodélicas Peguei um monte de coisa Pra provar Cheguei no provador Uma bagunça Um monte de arara Aí A moça falou que não tem provador Na loja nenhuma Não tinha provador Você não podia provar roupa Eu acho que não é Por conta da pandemia Por conta do Covid Porque na outra loja podia provar E tipo Os vendedores assim Super de mau humor Um caos Um caos Um caos Aí enfim Foi uma decepção E aí agora Acho que falta 10 pra 7 5 pra 7 A gente tava numa loja Mas falou Nós vamos fechar Shopping fechou 7 horas Tá tudo claro Claríssimo 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 Shopping fechou 7 horas Então a gente vai voltar Quanto tempo que tá demorando? Meia hora Meia hora A gente vai voltar Porque amanhã A gente vai embora Aqui passou A gente vai embora De Boston Amanhã a gente vai pro Maine Então a gente vai voltar Pra fazer tudo com calma Sabe? E agora começa a saga Ó Hora de abastecer o carro Na verdade Acho que tá tipo Com meio tanque Mas como amanhã Vai ser um dia de Segundo minha mãe Amanhã é um dia de passeio Amanhã não é dia de compra Amanhã é dia de passeio Ó Amanhã é dia de passeio Porque a gente vai primeiro Pra New Hampshire Pra Portsmouth Olha se ela abriu E depois a gente vai pro Maine Eu tô muito curiosa pro Maine Porque pra todo mundo que a gente fala aqui Na verdade todo mundo que eu falei Que eu vinha pro Maine Todo mundo Nossa o Maine A minha irmã O Maine é onde eles filmaram Once Upon a Time Aí pra minha outra amiga Ah Crepúsculo Aí que mais que teve Que eu falei do Maine Mais alguém falou alguma coisa Que eu falei Nossa pra cada pessoa Ah A minha amiga falou Ah porque os livros do Stephen King Sempre são no Maine E aí aqui Cada pessoa também fala Ah é porque o Maine é lindo É maravilhoso Ah é tudo de bom E não sei o que Então eu tô assim Com altas expectativas Pra conhecer o Maine Que eu sempre quis conhecer Porque é o estado mais alto Né Da pontinha aqui da costa leste É o estado mais ao norte Assim que tem né É bem da pontinha mesmo Então eu tô assim Bem curiosa pra conhecer Só que antes disso A gente vai pra New Hampshire Eu acho chique Esse nome também E aí ela tá lá Porque aqui não existe Frentista né Ah ela acertou Ela acertou E aí a gente Que tem que se virar Pra abastecer o carro Mas ela se virou bem Ó Tá ali ó Já tá passando cartão Já vai colocar a senha Antigamente era mais difícil Fazer isso Ó Deu certo Tá vendo E aí por precaução A gente decidiu abastecer agora Pra já ir amanhã Com o tanque cheio Sabe Mas acho que vai ser Um dia bem legal Ah não Agora que ela vai abastecer Ó Sabe que eu consigo mostrar Foi Tava indo Aí E aí E aí é mais um dia Pera aqui Que a luz não tá estourando É mais um dia Que estamos jantando onde? No nosso quarto de hotel Pizzinha Essa pizzinha Qual que é a marca Man Tá no lixo Pizzorno Pizzorno Só mostra aqui ó Aqui Chega aqui pertinho Ela é Nestlé Nestlé ó Essa pizza aqui A cara dela tá bonita É de peperoni E aí adivinha o que a gente vai fazer Botar no Pantanal Na verdade tem metade do capítulo de ontem E o capítulo de hoje Hoje A gente soube que a Madeleine morreu Só pra contextualizar E aí é isso E aí a gente já tava meio que arrumando a nossa mala Porque como eu falei A gente vai amanhã para Portsmouth E depois pro Maine Então a gente já tava deixando meio que tudo em ordem E aí vamos lá Vamos comer e ver a novela Que eu tô ansiosa pra saber o que aconteceu E é isso ó Estamos aqui assistindo o jogo As finais Os playoffs do basquete 93 pro Miami 89 pro Boston A gente tá torcendo pro Boston Obviamente Embora o meu time da NBA Seja o Golden State Que tá matando a outra chave Lá da Costa Oeste E aí eu falei pra vocês Que eu vou trocar minha câmera né Eu tenho a G7X Mark II E eu quero a G7X Mark III Que é uma versão mais atualizada dessa A minha câmera Ela tá pedindo socorro Ela tá implorando Pra se aposentar Porque Agora Além do parafuso dela ficar solto Que aí toda noite eu tenho que apertar Essa parte aqui Que a gente segura Ó tá Não sei se dá pra escutar Mas descolou completamente Agora A última dela É que ela não conta mais Ela não vai diminuindo o tempo Do cartão de memória Normalmente você grava Sei lá Gravei 20 minutos Aí aparece menos 20 minutos Né Tipo Agora não Fica lá marcando 959 minutos eternamente Aí quando eu vi isso Eu falei Pelo amor de Deus Eu perdi todas as gravações Que eu fiz Mas não Tipo Tá gravando Mas o visor Não atualiza Então assim gente Acho que chegando em São Paulo Vai ser a primeira coisa Que eu vou fazer Vai ser trocar Essa câmera E eu ia vender Essa câmera aqui A dois pro meu pai Nem sei se eu vou vender Porque Ela tá tão Podrinha Ela tá Ela quer Ela quer Se aposentar Ela quer parar de trabalhar A verdade é essa Sabe Então só tô assim Ela aguenta um pouquinho Só Só até a gente voltar Né Só mais esse vlog Ela já fez tanta coisa comigo Já trabalhou tanto comigo Tantos anos Cinco anos Comigo Tá bom né Mas vai ter que esperar Porque a gente foi hoje Numa outra Best Buy E ele falou que não fica Lá nas lojas com eles Né Então a gente até falou Nem adianta passar em mais Então eu vou comprar Quando eu chegar em São Paulo Mas Agora eu nunca sei Quando tem Ou quando não tem Espaço No cartão de memória É por isso que eu ando Com o outro Eu ando sempre com Outro cartão de memória Aqui Pra Se por acaso Acabar esse daqui Eu já boto o outro E segue Mas É isso Por hoje Nosso dia vai se encerrar Você quer falar? Não? O nosso dia vai se encerrar Vamos dormir Nem sei se O Mames vai aguentar Ver o final do Pantanal Acho que não Mas Mas amanhã Nosso dia vai ser Muito, muito, muito Legal O dia de passeio Não é dia de compras Não é mesmo Mames Ela fez assim Ela tá Esgotada Já foi Amanhã Vamos conquistar Mais dois estados Norte-americanos Vamos atualizar O nosso aplicativo Lá Pra riscar mais dois Que a gente já Já visitou Mais dois estados Norte-americanos Então eu tô Muito, muito, muito feliz Muito animada Vai ser incrível Eu vou conhecer o Mame Eu tô muito, muito, muito empolgada E vocês vão ver tudo no próximo vlog Então, como sempre Já se inscreve no canal Clica no sininho Ativa as notificações Deixa seu like Deixa seu comentário O que mais, mãe? Tudo isso Ela falou tudo isso Pra não perder Porque amanhã vai ser demais A gente se vê no próximo vlog Um beijo Até lá Tchau Hoje é dia de estrada Nosso destino final É o Mame Mas antes disso A gente vai parar em Portsmouth Que é em New Hampshire É bem fofinho São várias casas antigas A gente parou aqui Chegamos no Mame Hoje é dia de fazer Comprinhas no Outlet A gente descobriu Por que eu tava achando Que o cara tão pequeno Porque ele segue Pela cidade A gente chegou aqui Num forte McClary Don't go Just leave No stay With me I'm in Complete I got big